Música Todas as sugestões elas vão embora, você vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui como uma experiência maravilhosa. Só que todas as sugestões nesse momento elas vão embora e a gente vai deixar uma única sugestão pra você. Por você ter participado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, vodka, whisky, a bebida que você quiser, cerveja, refrigerante, o que você quiser. Na verdade essa bebida vai ser servida pelo nosso garçom. A gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. O nosso garçom na verdade, ele é um gogoboy. Ele é um gogoboy e a gente trouxe esse gogoboy pra servir essa bebida pra você. Nosso gogoboy, nosso garçom ele vai estar com a bandeja, logicamente com a sua bebida. Vai estar com o avental, só que atrás do avental ele está peladão. Está sem roupa, completamente pelado atrás do avental. Daqui a pouco não, agora o nosso garçom vai entrar pra servir essa bebida pra você. E você vai ver o nosso garçom com o avental, com a bandeja, só que ele completamente pelado atrás do avental. Todos vocês, quando abrindo os olhos, estão com aquela vontade de tomar aquela bebida. Três, dois, um, servida pelo nosso gogoboy peladão. Olhos abertos, uma salva de palmas pros nossos astros. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Não, senta ali, senta ali, senta ali. A gente tem uma bebida especial pra você, senta aí. Senta aí. A gente trouxe um garçom muito especial, por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. A gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. Garçom, por favor. Vem trazer a bebida pra galera, vem. Já, 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 já. Não, não é você. Não, não é você. Vem aqui, ó. O nosso garçom tá abrindo aí, ó. Vai, garçom, serve. Vem ceguinho. Vem! Vem! Vem, vai garçom. Vem, vai garçom. Vai, vai garçom. Vai garçom. Ah, serve, serve! Vai, garçom! Pega a pipíada, vai! Vai, velho! Pega a pipíada, vai! Peraí, a gente já vai comer! Vai, serve! Vai, serve! Oh, my God! Serve! Oh, my God! You give me a reason to live 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 No, 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 son! No, no, no! You give me a reason to live You give me your head on Seu, dois, um, dois! Você está rindo! Você está rindo, pai? Você está rindo! Você está rindo! Você está rindo a King of Water! É sua mãe mesmo? É. Gostou, né? Só porque eu sou mãe não posso achar gostoso. Pode! Vamos ver aqui, peraí. Curtiu? Desculpa. Tá no namoro ainda. Eu te amo, viu? E a bebida, tava boa? Tava. Tá subindo. Tá subindo. Perdi até a sede. Nossa, bebeu tudo, hein? Você não? Ela bebeu aqui também. Não? Não gostou. Muito forte, né? Você é muito forte, né? Curtiu? Falta de respeito com meu marido. Puta que pariu. Falta de respeito mesmo. Eu também achei. Gostou, irmão? Curti nada também. Não curto. O que que é? Abaixou a bunda na cara dele. Gostou, irmão? Não. Ninguém gostou. Você gostou? Eu gostei. Tava bom, deu calor. Tava bom, deu calor. Curtiu? A bebida tá gostosa. A bebida. E você gostou? Não, meu marido tá bravo lá. O marido tá bravo daqui, ó. Vocês gostaram, né? Não, não gostei, não. Tem coisa que é melhor fechar o olho, né? Nada. Vocês, porra. E aí, irmão? Não, de boa, de boa, mas a mulherada gostou. Ah, a mulherada. Tá, daqui. E aí, irmão? Gostei da bebida. Ah, da bebida. Tá bom. Todos vocês que me entregaram o copo nesse momento de olhos abertos quando o Sunny volta. Ele volta com a roupa agora. Olhos abertos. Pode voltar, Sunny. Tomar salva de palmas para o nosso garçom. Ai. O que que é? Podia continuar hipnotizado. Tchau, tchau.